Bom dia, boa tarde ou boa noite, estudantes da EJA, estágio 4, tudo bem com vocês? Estou trazendo para vocês mais uma aula do Eixo Saúde, e a gente vai conversar hoje sobre os cuidados com a saúde na antiguidade. Como eu já expliquei para vocês em outras aulas, a história é dividida em períodos, é uma divisão para facilitar o nosso estudo. E, ao facilitar o nosso estudo, essa divisão coloca os seguintes períodos para a gente conhecer. A chamada pré-história, que a gente viu que não é tão pré-história assim, que seria a ideia da história dos povos sem escrita, e a história, que se subdivide em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E, nessa aula, a gente vai falar sobre a Idade Antiga. Isso aí. A gente vai falar de civilizações como os egípcios, os hebreus, os romanos, os gregos. Vai conhecer um pouco sobre esses povos e essas culturas, que são as nossas, digamos assim, primeiras formas de civilidade, de organização social, política, econômica. E a gente vai descobrir que a ideia de saúde no mundo antigo está muito relacionada com a ideia também de religião. e as práticas de curas que eram feitas, diferente lá do mundo dos povos sem escrita, que a questão da saúde era a sobrevivência, agora, no mundo antigo, nas civilizações antigas, vão surgir religiões e essas práticas de cura vão estar associadas também ao bem-estar do espírito, da alma. A gente vai conhecer os sacerdotes egípcios e o estudo da anatomia humana. Vocês sabiam que os egípcios é um dos primeiros povos a estudar o nosso corpo por dentro? Pois é, o ritual de mumificação dos egípcios pode ser considerado na história o primeiro estudo de anatomia. A gente vai falar de Hipócrates, que foi um filósofo médico grego, que é considerado o pai da medicina. Mas a gente vai descobrir que muito antes de Hipócrates, nessa aula, já tinha gente praticando esse exercício do cuidado e da cura. Um deles é um dos mais importantes sacerdotes egípcios. Eu estou falando do Imhotep, que foi imortalizado no filme Amunia. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele nessa aula também. Então segue aqui a proximone, que eu vou trazer vocês nessa aventura dessa aula de história. E aí falando um pouco dessa divisão que a história tem, desses períodos e que facilita o nosso estudo. A idade antiga, quem são os povos e culturas desse período? Então é importante a gente destacar que da invenção da escrita, a queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, do ano 1 do nascimento de Cristo até a queda do Império Romano no século V, a gente chama esse período histórico de Idade Antiga, que fica entre a talada pré-história, que é a história dos povos sem escrita, e a Idade Média. Quem são os povos, as civilizações, as culturas que surgiram nesse período aqui que a gente denomina de Idade Antiga? E aí eu fiz uma listinha aqui para vocês desses povos. Os primeiros são esses dois aqui. Pelo menos o que se tem notícia é que essas são as duas primeiras grandes civilizações humanas, o Egito e a Mesopotâmia. Essas duas civilizações nasceram às margens de rios, que eram consideradas dádiva dos deuses. Eu estou falando do Rio Nilo, do Rio Tigres e do Rio Eufrates. Mas eu já contei essa história para vocês. Dá uma volta aí na playlist das aulas de história da EJA que vocês vão conhecer um pouco mais disso que eu estou falando. Temos também os chamados povos hebreus, que foram os primeiros povos monoteístas da história. Pois é, enquanto essas demais civilizações aqui eram de religiões politeístas, os hebreus vão dar início a uma cultura de religião mono, a ideia de que só existe um único Deus. Os fenícios são os inventores do dinheiro, do comércio. Os fenícios também são inventores da ideia de correios. E a gente vai falar um pouco disso aqui também. Povos de tradições navegadoras. Os persas, que conquistaram quase todo o mundo antigo, da Mesopotâmia à Grécia, a um pedacinho da Roma antiga. Os persas foram os maiores conquistadores desse período. E os gregos e romanos, que baseiam toda a nossa política na atualidade, que é inspirada na construção desses dois povos. Na ideia de democracia, que é uma invenção grega, e república, que é uma invenção romana. Ainda falando desses povos e culturas antigas, eu trouxe para vocês um resumo dessas primeiras civilizações, de onde elas estavam localizadas, e os principais marcos e legados que eles deixaram para a gente. Começando aqui pela Mesopotâmia. É o local onde viviam os sumérios, o povo mais antigo de que se tem notícia. fundiram-se com os Acádios e fundaram o Império Acadiano, tendo como rei Saragão. Foram os primeiros a criar as cidades-estados e as cidades-templo. Desenvolveram a escrita e a urbanização. Uma das cidades mais importantes da Mesopotâmia é a antiga Babilônia, que hoje é a cidade de Bagdá, no Iraque. A antiga Mesopotâmia, na atualidade, está localizada onde hoje é o Iraque. Então, foi uma das primeiras civilizações da humanidade e que reuniu esse conjunto de povos. Duas histórias que se tem notícias e que se sabe que foi na Mesopotâmia é a história da Torre de Babel, que é narrada pelos escritos bíblicos, e também o Jardim Suspensos da Babilônia, que é considerado uma das sete maravilhas do universo. Então, esses são alguns dos legados que os mesopotâmicos deixaram para nós. Já o Egito é uma civilização emblemática da antiguidade. Se desenvolveu às margens do rio Nilo e, através das cheias dele, desenvolveu sua civilização. Por isso que os egípcios chamavam o rio Nilo de dádiva. Criaram a irrigação e souberam administrar o excedente de produção, principalmente da produção agrícola, e, a partir dele, extraiu a sua cultura. Era governada pelo faraó, uma espécie de rei, chefe militar e líder religioso. Um deus na terra, filho do deus Ra, que era o deus Sol, que era a principal divindade que existia no Egito. Sua escrita eram os chamados hieróglifos. Os egípcios também faziam muitos painéis narrando as histórias e os grandes feitos dos seus faraós. Tinha um sistema de escrita muito bem elaborado com esses hieróglifos e registravam todo o seu cotidiano, desde as plantações até as narrativas das guerras e dos grandes feitos. Os persas fundaram o império mais poderoso da Antiguidade e conquistaram outros povos. Sua principal característica foi articular a cultura dos povos conquistados juntamente com a sua. O que isso significa? Que a cada povo que os persas conquistavam, eles não destruíam a cultura, os modos de viver. Pelo contrário, eles incorporavam esses hábitos à sua cultura, então trazendo aí à tona uma mistura de culturas já no mundo antigo. Eram grandes comerciantes. Foram os primeiros a falar o aramaico, a língua dos tempos de Jesus. O fim do Império Persa se deu quando Alexandre o Grande o conquistou. Então, começa aí uma outra dinastia e uma outra história que Alexandre o Grande vai estar associado à história grega. Já os hebreus é o povo que primeiro passou a acreditar na existência de um Deus único, como eu já havia falado para vocês. Era o chamado de Iavé. Sua trajetória é narrada em muitos livros, como a Bíblia, por exemplo, no Velho Testamento. Eles também têm um livro sagrado, que é o chamado de Torá. Os hebreus se dizem descendentes das doze tribos de Israel. Israelitas, portanto. No livro sagrado dos povos hebreus, que é a Torá, certo? Não é a Bíblia. A Bíblia também narra a história dos povos hebreus, porque é da história dos povos hebreus que surgiu a história do cristianismo. Mas isso fica para uma outra aula. Então, no livro sagrado dos hebreus, que é a Torá, narram a sua saída da escravidão do Egito rumo à vida na Terra Prometida, no que hoje conhecemos como Oriente Médio. Observem, esse livro Bíblia, o Velho Testamento dele, sobretudo o chamado livro do Pentateuco, que é os cinco primeiros livros, narra a história, gente, desses povos antigos aqui. Fala um pouco da Babilônia, dos antigos mesopotâmicos da Babilônia, dos Acádios, dos Sumérios. Fala um pouco do Egito, dos hebreus, dos fenícios. E já lá para o Velho Testamento vai aparecer a história dos persas, e dos gregos e dos romanos. Portanto, a gente deve considerar esse livro também como um livro histórico. Estou falando da Bíblia, hein? Já os fenícios, que é um outro povo, uma outra civilização antiga, eram exímios navegadores, como eu falei para vocês. Tinham no comércio as suas especialidades, são os inventores do dinheiro. Criaram o alfabeto como a gente conhece ele hoje. Os fonemas, ou seja, deram letras de acordo com o som das palavras. Gente, essa coisa de cidade-estado significa dizer que você tem um governante. E esse governante pode ser um monarca ou um governante escolhido por uma maioria, que era o que acontecia na Grécia. Os cidadãos gregos se reuniam na Polis e ali escolhiam seus representantes. Já na Mesopotâmia, no Egito, na Hebreia e nos Fenícios, era mais uma relação divina, porque esses governantes ou eram sacerdotes em algum momento, ou eram reis pela vontade divina, como o caso do faraó, que eu expliquei aqui para vocês. Talvez ele também era considerado um deus vivo na terra, ou por um juiz, ou pela hereditariedade. O rei poderia ser também, pelo caráter hereditário, um cargo que se passava de pai para filho. Então era mais ou menos desse jeito que os povos e as culturas antigas funcionavam, sendo essas que eu apresentei aqui para vocês, as primeiras civilizações. Mas existe também a chamada Antiguidade Clássica, que é o mundo grego e o mundo dos romanos. Essa denominação clássica deriva da importância particular dessas civilizações para o desenvolvimento da história ocidental, ou seja, da nossa história, e para a formação de seu pensamento e de sua cultura. Então muito do que nós temos hoje, principalmente em termos de política, é oriunda da história dos gregos e dos romanos. Que eu trouxe um pouquinho também para vocês aqui. Um comparativo. Essas duas civilizações, elas meio que são uma cópia uma da outra, mas vai mudar o nome de alguns aspectos. No caso aqui da Grécia Antiga, existia o Paternum, que era a morada dos deuses e ficava na cidade de Atenas. E o Panteão em Roma, que também era a morada dos deuses e que ficava na cidade de Roma, que são as cidades, digamos assim, mais importantes dessas civilizações. Atenas se destaca porque foi lá que surgiu a democracia. E em Roma surgiu a república. Na Grécia, existia a democracia popular e participativa, ou seja, quem era cidadão se reunia na pólis e tomava as decisões importantes da cidade. A mitologia grega, que é esse lugar onde viviam os deuses, servia para justificar a existência humana. Foram povos formadores dos gregos, os aqueus, os jônios, os dórios e os eólios. E as suas cidades mais importantes estão Atenas e Esparta. Inclusive, a cultura espartana foi imortalizada no filme Trezentos. Vale a pena dar uma conferida. Já em Roma, a família era um conceito de unidade. Existia o Pater Filos, que era o chefe, o líder. Em Roma também surgiu o direito, a lei das doze tábuas e códigos de conduta, e que alguns desses que surgiram aqui servem de inspiração para nós até a atualidade. Na política, foram três eras que se desenvolveram. A civilização romana começou com uma monarquia, depois passou a ser uma república e, por fim, se tornou um império. E a sociedade romana era dividida em classes. Os patrícios, que era a elite, e os plebeus, que eram os trabalhadores dessa sociedade. Ainda pensando o mundo antigo, vamos falar um pouco da religião, da saúde e das práticas de cura. Algumas dessas que eu trouxe aqui são características gerais dessas civilizações que eu acabei de apresentar para vocês. Então, no mundo antigo, as práticas de cura estavam relacionadas a rituais religiosos e míticos. A medicina tem suas raízes nas culturas da antiguidade, em sistemas que se baseavam na magia e na religião. Quando o assunto é a evolução da ciência médica, alguns povos antigos merecem destaque. Na Babilônia, por exemplo, Mesopotâmia, os primeiros médicos eram sacerdotes. Tratavam transtornos mentais, que eram atribuídos à possessão por demônios e curados com rituais religiosos. Já a medicina egípcia foi influenciada pelo misticismo do Oriente e pelo contato com a natureza trazido dos outros territórios africanos, dos outros reinos e impérios da África. O destaque da época, cerca de 2 mil anos antes de Cristo, foi o Imhotep, o primeiro médico que foi conhecido pelo nome na história. Em um dos papiros médicos mais importantes, são descritos os ferimentos e os tratamentos cirúrgicos que eram praticados no Egito Antigo, o que abandonava um pouco essa veia religiosa. Já tem um pouco mais de ciência no fazer médico de cura dos egípcios. Já o povo de Israel, que são os hebreus, acreditavam na existência de um único Deus e que esse Deus era responsável pela saúde e pela doença. Assim, os médicos hebreus tinham como função principal supervisionar as regras de higiene social. Então, a ideia de lugar na sociedade também estava relacionada a essa questão de saúde. porque a saúde, como vocês estão vendo aí, era associada a essa questão da vontade divina, ou como punição, ou como milagre ou benefícios. Tudo relacionado à prática também religiosa. Já a medicina do Extremo Oriente, na Índia, por exemplo, era baseada na luta entre as forças de destruição de Shiva, que é uma das principais deidades do mundo hindu, e a restauração, que é Vishnu, um outro deus indiano. As práticas médicas não eram dissociadas dos rituais de encantamento, uma vez que os hindus também acreditavam na possessão demoníaca. Então, observe que há uma relação muito próxima entre o ritual religioso, o mítico, e a ideia de praticar a cura no mundo antigo, que era feito principalmente por sacerdotes. Seriam aí, digamos assim, os primeiros médicos da história. Ainda tratando essa questão da religião e da saúde, e as práticas de cura no mundo antigo, essa representação que está aparecendo aqui chama-se Vara de Asclepio ou Vara de Esculapio. É o símbolo da medicina, certo? Asclepio, gente, é um deus grego, o deus grego da medicina. O nome dele em latim, ou seja, em romano, é Esculapio. Por isso que eu falei, né? A cultura romana é meio que uma cópia da cultura grega. Mudam-se alguns nomes, né? O símbolo, que é esse aqui, representa a árvore da vida, o cajado. E o elo entre o conhecido e o desconhecido, que é a serpente. Por isso que a serpente está entrelaçada no cajado. Como a religião e os sacerdotes não dominavam o cotidiano dos gregos, que, diferente dos outros povos da antiguidade, havia uma relação diferente entre o sacerdote religioso e o povo grego. Os rituais mágicos foram rapidamente abandonados na Grécia. E o contato desses gregos com as nações vizinhas motivou estudos filosóficos na busca por explicações racionais para tudo, ao surgimento da filosofia. Inclusive para as doenças. E nesse contexto surgiu a medicina clássica. Pitágoras, que é um filósofo grego, matemático também, desenvolveu o sistema de medicina humoral. De acordo com ele, o desequilíbrio entre os quatro humores do corpo, que é o sangue, o coração, a fleuma, que é o cérebro, bilis amarela, que é o fígado, e bilis preta, que é o braço, são os quatro humores do corpo, eram a causa de diversas enfermidades. Então se uma dessas partes adoecesse, o sujeito, o indivíduo, também adoeceria. A teoria do equilíbrio do corpo por meio dos humores ganhou força com o pai da medicina, Hipócrates. Foi ele quem lançou as bases para uma abordagem racional da medicina. Os escritos hipocráticos, que são os escritos de Hipócrates, reúnem mais de 70 tratados, que abrangem diversos assuntos, enfatizando a importância do tratamento e do prognóstico, ou seja, é preciso observar o doente para saber o que causou a doença e como tratá-la. Então a observação aqui é muito importante, porque dessa observação se fazem os estudos que vão levar à cura. Por isso que o Hipócrates é considerado o pai da medicina. E quando uma pessoa se forma médica, que vai receber o seu diploma, ela antes precisa fazer um juramento, que é o juramento de Hipócrates, que vai seguir esses mandamentos, esses tratados e esses escritos. Os romanos, além dos gregos, também tiveram um papel importante durante a era clássica da medicina. Por quê? Pegaram esses conhecimentos que os gregos já haviam produzido e a partir daí foram inventando alguns instrumentos, principalmente instrumentos cirúrgicos, incluindo as pinças, os bisturis, as agulhas, cautérios e tesouras. Cautérios, gente, é um instrumento para fazer a cicatrização de feridas, cauterizar as feridas, como se diz. Então, aqui eu estou contando para vocês como surgiram as práticas de cura, ou como a gente fala hoje, as práticas médicas. E aí é preciso falar um pouco da importância dos egípcios que se destacam nesse mundo antigo, certo? Para pensar o estudo da anatomia humana. E eu trouxe aqui para vocês a representação dos dois pais da medicina. Pois é. Não é só o Hipócrates, na Grécia Antiga, que pode ser considerado aí o pai da medicina. O Imhotep aqui também tem um lugar nesse mundo de descobertas de como cuidar da saúde. Por quê? O Imhotep, gente, ele foi um misto de arquiteto, de médico e mago. No mundo antigo, o Imhotep aqui, ele é considerado uma espécie de gênio. Então, os antigos egípcios deificaram, ou seja, transformaram, inclusive, ele numa espécie de deus, identificando ele com o Esculapio, aquele deus da medicina grega até que a gente já falou aqui. Portanto, o Imhotep também é considerado um deus da medicina no mundo egípcio, está certo? O Imhotep é o primeiro arquiteto cujo nome é conhecido por meio de documentos históricos. Alguns painéis egípcios, inclusive, retratavam o Imhotep. Como vocês podem ver aqui, é uma escultura de pedra retratando esse médico, assim como os gregos fizeram uma escultura retratando o Hipócrates. O Imhotep, inclusive, ele foi um dos primeiros arquitetos egípcios. Observe, ele era um sacerdote, um arquiteto, ele chegou a ser governador de uma das cidades egípcias. Ele também foi um dos primeiros a construir uma pirâmide no Egito, o local onde se fazia o enterro dos mortos. O Imhotep, ele viveu no século 27 a.C., tendo sido um vizir. Vizir significa exatamente isso, ser um governador do Egito. Isso quer dizer que, abaixo do faraó, o Imhotep tem aí o seu lugar de destaque, porque seria uma das pessoas mais importantes depois do faraó, certo? Então, Imhotep também é um dos pais da medicina no mundo antigo e que deixou um legado enorme para a gente pensar a anatomia humana nos dias de hoje, ou seja, o funcionamento do nosso corpo. E os egípcios contribuem muito nessa área até a atualidade por conta do ritual de mumificação que eles faziam, certo? A mumificação era um processo complicado. O corpo era secado numa solução salgada chamada natrão por cerca de 40 dias. Depois que passava por esse ressecamento, o sacerdote responsável pelo processo usava umas máscaras do deus Anubis, que é o deus dos mortos, máscaras como essas aqui. E aí iniciava todo um processo ritualístico, que era como se fosse um culto mesmo para fazer a mumificação dos corpos. E então, amuletos eram colocados nessas bandagens para poder enrolar o corpo e preservá-lo. assim também como eram cantados encantamentos de boa sorte para que esse morto fizesse uma transição harmoniosa do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Vasos como esses aqui, que são chamados vasos canopos, eram usados para armazenar as vísceras do corpo, porque as vísceras do corpo apodrescem mais rápido. O que são as vísceras, professora? É o estômago, o fígado, o rinho, os intestinos, que eram retirados do corpo depois que ele era, antes dele ser salgado, na verdade, e preparado nesses vasos. E desse jeito se fazia o ritual de mumificação. E os egípcios faziam anotações desses rituais. Então, por isso que conhecer a civilização egípcia e a cultura egípcia permitiu esse estudo da anatomia, do funcionamento do corpo humano do ponto de vista biológico do lado de dentro. Porque do lado de fora é mais visível, é mais fácil de observar. E os egípcios deram esse pontapé para entender o funcionamento do corpo da gente na parte interna. Por que os egípcios realizavam esse processo da mumificação? Porque eles acreditavam que ao morrer as partes espirituais do ser se separavam do envoltório material do corpo. O bar, como eles chamavam, que é uma ideia parecida com o que a gente chama de espírito. O alma, tinha uma forma de pássaro e ficava livre para voar e aparecer aonde lhe conviesse. De noite, o bar retornava à tumba e ao corpo que era sua moradia normal. A livre movimentação do bar era muito importante na religião egípcia. Era a ligação noturna do bar com o cadáver que mantinha a múmia espiritualmente viva. Até porque, gente, os egípcios acreditavam na reencarnação e que a pessoa retornaria ao seu corpo no ponto de... naquele ponto em que ela morreu, e retornaria à vida ali. Porém, se o bar fosse impedido de qualquer maneira de realizar seus voos diários e sua união com a múmia, então a múmia morreria e o espírito do defunto seria aniquilado. O resultado seria a morte espiritual total. Então, é como eu falei no início da aula, ao falar de saúde no mundo antigo, a gente também está falando de religião, porque esses povos consideravam esses rituais, principalmente de morte, como rituais sagrados. E daí, toda essa movimentação e construção que eu fui mostrando para vocês aqui na aula de como preparar seus mortos e o legado que esse cuidado e essa preparação traz para a gente na atualidade. E aí, a discussão, o Hipócrates até hoje é considerado o pai da medicina, mas eu já chamei a atenção de vocês. No Egito, a gente teve o Imhotep, na Roma Antiga a gente teve o Galeno, que é esse rapaz aqui ao lado do Hipócrates. Então, apesar do Hipócrates ser considerado o pai da medicina, a gente também precisa saber que essas civilizações antigas produziram outros indivíduos, outras personalidades históricas que também são importantes para todo esse legado e conhecimento médico que o mundo antigo nos deixou. Hipócrates era um asclepíade e há mais de 2.500 anos já analisava as doenças com bases racionais, ou seja, com a observação. Ele dizia que essa base racional era um produto da relação do indivíduo com o ambiente. O clima, a maneira de viver, os hábitos de comer e de beber deveriam ser levados em conta quando a gente analisa as doenças. Observe que até hoje os médicos praticam esse saber, pergunta quando a gente vai lá o que a gente se alimenta no dia a dia, quais são os nossos hábitos de cuidados. Então, esse é um dos motivos mais fortes para o Hipócrates ser chamado de pai da medicina, porque, diferente dos outros sacerdotes e cuidadores do mundo antigo, ele se distanciou da religião para pensar a saúde, o cuidado e o tratamento das doenças. Os ensinamentos de Hipócrates foram preservados pelo Galeno, na Roma Antiga, que é esse rapaz aqui, pelos árabes, na Idade Média, e por vários clínicos na Europa Ocidental, também na Idade Média. Durante, por exemplo, o episódio da Peste Negra, que ocorreu, a morte de um terço de pessoas da Europa, que foi uma das primeiras pandemias ou pelo menos a mais conhecida da história, os ensinamentos de Hipócrates foram utilizados para conter o avanço daquela doença naquele momento histórico. Então, o Hipócrates é considerado o pai da medicina por essa razão. Ele se distancia da questão religiosa para pensar o cuidado a partir de uma racionalidade. E aí, eu deixo para vocês uma sugestão de atividade. Por quê? Vimos nessa aula que medicina e religião sempre andaram juntas na história. E que tal com o seu professor ou com sua professora pesquisar quais as relações entre as duas áreas do conhecimento na atualidade? Será que ainda há essa relação entre medicina e religião no nosso dia a dia? Fica essa dica de estudo para vocês. Bons estudos! A gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal! Tchau!